O Fiafara já colocou ali a barreira, vai dar mais uma espiadinha ali, veja o Marcos Assunção, estava sinalizando ali para o Danilo, já ouvimos o apito do Heber Roberto Lopes. Marcos Assunção na bola bate, que golaço, na batida da bola do Marcos Assunção. Atoriza o apito, Marcos Assunção correu, bateu, gol do Palmeiras. O Congresso é muito grande mesmo, o time não rende há muito tempo aquilo que é conseguido no time. Ela é batida do Marcos Assunção! Gol! Gol! Marcos Assunção! É uma jogada muito boa para o time do Palmeiras. Aos 14 minutos deste primeiro tempo, Marcos Assunção bateu, gol! E aí você vê, do outro ângulo, Marcos Assunção para bater. 0 a 0, bateu, 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 gol do Palmeiras. E o Marcos Assunção, coloque feito na bola. Tomando posição, Marcos Assunção autorizado, bateu! Gol! É do Palmeiras, de Marcos Assunção! 45 e 45 e 45. Cobrando falta, com a perfeição de sempre. Assunção concentrado, pé direito, a batida! Gol do Palmeiras! Marcos Assunção, bateu bonito, fazendo a curva. A bola foi profundo no gol! Ele contra Márcio, a chance do segundo gol do Palmeiras. Partiu Marcos Assunção! Gol! Gol do Palmeiras! Chute foi potente do Marcos Assunção. Marcos Assunção levantou e faz a curva! Gol! Maiores cobradores da história do futebol brasileiro. E o goleiro Giovanni entrou nessa. 1 para o Palmeiras, 1 para o Palmeiras, 0 para o Atlético Mineiro. Agora o Marcos Assunção vai meter bola lá dentro da área. Que nada deu direto pro gol! 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 O Marcos Assunção, no outro caminho! Tira completamente o Edson Marcos do lance! E o Palmeiras empata o jogo em Curitiba! Gol! A imagem aberta! Vai o Marcos Assunção, cobrança no capricho! Gol! É o que a gente falou! Mandou chute milimétrico, Marcelo Lomba ficou estático! Bola passando na barreira! Direto! Gol! Aquela bola venenosa do Capitão do Palmeiras! Aé Porto e aé Porto! 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 Aé Porto e aé Porto e aé Porto!